Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar como usar a calça legging corretamente. Tá aí uma das peças mais polêmicas do guarda-roupa masculino atualmente, tá a calça legging com a camiseta cropped, né? Elas estão ali competindo. Vamos focar hoje na calça legging, que ela é muito polêmica. E a calça legging, gente, ela vai muito além do que uma peça de estilo pra treinar. Embora aqui no Brasil a gente use mais pra treinar, mas ao longo do vídeo eu vou falar mais sobre isso também. Mas antes eu quero falar a diferença da calça legging pra calça de compressão. Elas são bem parecidas, mas elas são coisas diferentes. A calça de compressão, ela é feita com um tecido específico que ela comprime a nossa perna em lugares específicos que ativam a circulação sanguínea. E aí já foi comprovado cientificamente que essa compressão ajuda tanto o desempenho no momento da atividade física, quanto depois na recuperação dos nossos músculos. Essa compressão que foi feita durante o treino, ela ajuda na recuperação do nosso músculo. Isso já foi comprovado. Por isso que a gente vê aí atletas de alta performance usando calça legging. Não só calça legging, mas roupas de compressão. Porque também existe a parte de cima, a camiseta de compressão. E aí a calça legging, não. A calça legging, quando ela não é de compressão, é só uma calça legging, ela é uma calça feita com um tecido que fica mais justo ao nosso corpo. A calça legging, ela é extremamente confortável. Eu tinha uma visão que a calça legging não era confortável até eu experimentar. É aqui que mora a grande situação que eu quero falar aqui com vocês, com a galera que fala que a calça legging não é confortável. Vê se você experimentou a calça legging ou a calça de compressão. Eu já experimentei as duas. E se você estiver experimentando a calça legging no seu tamanho correto, pro teu corpo, você vai ver que ela é extremamente confortável. Já a calça de compressão, não. Ela não é tão confortável porque, né, ela comprime. Você, né, sente essa compressão na tua perna. Eu achei a calça de compressão um pouco mais desconfortável. Mas eu acho que isso é tudo questão de costume e de objetivo. A calça legging também tem alguns benefícios na hora da gente usar. Ela tem qualidade não só estética, mas ela tem qualidade. Olha, ela ajuda a dar mais mobilidade na hora do treino. Por quê? Por ela estar justa no teu corpo e ela ser feita com elastano, então ela tem uma mobilidade muito grande. E você pode abaixar, você pode pular, você pode correr. Ela não prende a tua perna em nenhum lugar. E aí você tem mais mobilidade. Outra coisa também é a galera que fica muito assado. Se você tem a coxa muito grossa ou você é junteiro, sabe, de ficar roçando ali uma parte da coxa na outra, isso deixa assado. Fica vermelho, dói, dá ferida, é muito desconfortável. Nunca fui de ficar assado, na real. Eu, às vezes, quando tô um pouco acima do peso, a minha perna fica um pouco mais grossa. E acontece, às vezes, de dar esse desconforto de ficar roçando. Mas, assim, eu nunca fui de ficar assado, de dar ferida, não. Mas eu tenho amigos que acontece isso e é muito desconfortável. Às vezes, o cara não tá conseguindo andar. A calça legging, ela vai te ajudar nessa situação, né? Porque a pele não vai ficar roçando uma na outra. Vai ficar a calça roçando ali. Então, ela não vai te deixar assado. Mas, claro, que se você não curte o visual da calça legging, você também pode usar aquelas... Ou aquelas cuecas, que são a longa esportiva, que elas vão quase até o joelho. E ela tem esse material também, que vai te ajudar nessa situação. Então, você não precisa usar a legging só por causa disso. Mas, esse é um benefício que ela vai te dar, além do visual ali. Outra coisa também, eu comecei a usar a calça legging por esse motivo. Ela ajuda no frio. Ela não é uma calça que esquenta, mas ela é uma calça que corta ali o vento, sabe? Quando você tá num lugar que tá um vento muito frio, a calça legging te ajuda a dar uma aquecida. Então, você coloca a calça legging e coloca uma bermuda por cima. É assim que eu costumo usar, e que eu comecei a usar a calça legging dessa forma. E é a forma que eu sinto mais conforto em usar. E aí, eu vou te falar algumas formas que você pode usar a calça legging pra ficar... Se sentir mais confortável. Por quê? A calça legging, por ela ser mais justa, então, ela marca muito. Ela marca na frente, ela marca atrás. E, né? Nem todo mundo se sente confortável andar, assim, com uma roupa marcando. Eu não me sinto confortável, então, eu costumo usar com a bermuda. E aí, é uma opção. Cuidado só nas cores ali, pra você não pegar, sabe? Não errar muito. Porque existem as calças legging estampadas e existem as calças legging que são mais lisas. Mas a minha sugestão é, se você for usar com uma bermuda... Cara, se a calça legging é estampada, coloca uma bermuda lisa. Se a calça legging é lisa, você pode colocar uma bermuda estampada ou uma bermuda lisa. Só não rola você colocar uma calça legging estampada e uma bermuda estampada por cima, uma camiseta estampada. Não vai ficar um visual muito interessante. Então, dá uma equilibrada nesse lance aí, beleza? Outra forma que você pode usar pra ficar mais confortável nessa questão dela marcar na frente e atrás... É você usar ou com uma camiseta longline ou com uma camiseta oversize. Já falei a diferença da oversize pra longline. Vou deixar o vídeo aqui no card. Porque como ela é mais longa, ela vai tapar ali, né? Tanto a parte da frente quanto a parte de trás. E aí você vai se sentir mais confortável em usar a calça legging. Eu não tô querendo dizer que você não pode usar a calça legging com uma camiseta que não seja comprida, né? Ou longline ou oversize. Ou com a bermuda por cima. Você pode usar a calça legging sem nenhuma... Né? A calça legging em uma camiseta. Se você se sente confortável com isso. Claro que, né? Você tem que ter uma certa noção. Porque, né? Se você ficar animado, se você ficar excitado ali com a calça, vai ficar bem constrangedor ali. Pelo menos eu ficaria bem constrangido. Tem que ter um pouco de noção aí onde você tá usando, como você tá usando. Conhecer o seu corpo, né? Que se é uma coisa que vai ficar marcando ali muito... Cara, não vai ficar um visual tão interessante de você usar. Mas, uma opção que você pode usar sem estar com a camiseta, sem a calça e, de repente, não destacar tanto que tá marcando. É você usar as calças legging que são estampadas. Porque a estampa vai ajudar a dar essa ilusão ali, dar uma confundida. Então, não vai ficar tão aparente o que tá marcando. Dá uma camuflada. Existem vários modelos de calças legging camufladas. E tem também umas que são com uma textura. Então, essa textura também pode ajudar a lhe dar uma disfarçada. Duas coisas que eu não falei aqui. A primeira, a calça legging, ela também é conhecida como megging. Megging é a mistura da palavra man com a palavra legging. Então, fez a palavra megging. Eu acho que é muito mais uma jogada de marketing, né? Pra tentar tirar ali o estereótipo da calça legging, que é uma calça feminina. A calça legging masculina, ela não é igual à calça legging feminina. O corte dela é diferente, a parte da frente ali é diferente. Então, né? Não adianta você querer pegar uma calça legging feminina pra você usar. E você ter o mesmo visual da calça legging masculina. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é, usar a calça legging com a bermuda, ela vai tirar um pouco da sua mobilidade, né? Que é aquele lance que eu falei no início. Ah, a calça legging, ela por ser de elastano e tal, ela te dá mobilidade pra você pular, abaixar, correr. Se você tiver usando a bermuda por cima, a bermuda vai limitar o seu movimento ali, porque pode ser que ela fique pegando. A não ser que seja um short, né? Pode ser que se o short estiver muito justo, também vai prender ali. Vai, então essa é a observação. Aqui no Brasil, a gente tá mais acostumado a usar ou a ver as calças legging nas academias, né? Ou a galera praticando exercício físico, enfim. Pra atividade física no geral. Acostumado, gente, com muitas aspas. Porque isso vai depender da cidade que você mora, da capital que você mora. Pode ser que você nunca nem tenha visto nenhum homem usando calça legging por conta da sua cidade. Ou se você usa na tua cidade, pode ser que você chame muita atenção. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Até eu confesso que quando eu mudei aqui pro Rio, e eu comecei a ver alguns caras usando legging na academia, a primeira vez que eu vi, eu achei estranho. Falei, cara, calma aí, que história é essa? O que é isso aqui? E aí eu fui me acostumando e tal, a gente vai se adaptando. Até que um dia, por curiosidade, eu fui experimentar e aí eu vi que ela era extremamente confortável. Mas eu só abri a mente mesmo pra eu começar a usar a calça legging depois do intercâmbio que eu fiz lá na Irlanda, em Berlim. Era muito comum ver os caras usando calça legging, não só pra atividade física, como aqui no Brasil, mas lá eles costumavam usar a calça legging também no dia a dia, sabe? Pra sair. E aí foi onde eu abri a mente e comecei a dar uma olhada melhor nessa questão de calça legging. Por mais que a gente esteja mais acostumados a ver ela em ambientes de atividade física, também pode ser usada no dia a dia. Porque, como eu falei, que ela dá uma protegida ali do frio. Então, cara, a calça legging, ela se encaixa muito bem com o estilo streetwear. Não dá pra você botar com uma bermuda, uma camiseta oversize. Ela fica muito maneira com o moletom ou aquele Jack Puffy Jacket, sabe? Fica muito legal esse visual puxando pro streetwear. Fora que a calça legging, ela se encaixa muito bem com os tênis mais esportivos. Fica um visual bem interessante. Se você curte esse estilo de conteúdo falando sobre moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, que o YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal, beleza? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. A calça skinny masculina, quando ela surgiu, também teve, assim, muita resistência da galera e tal. E aí acabou que hoje em dia tem cara que abre o guarda-roupa e só tem calça skinny. É isso, a calça legging, ela tá surgindo, quer dizer, ela já surgiu um bom tempo. Mas tem a galera ainda com esse preconceito com a calça legging. Mas pode ser que daqui pra frente ela seja tão comum quanto uma calça skinny, quem sabe? Fica aqui esse conteúdo de esclarecimento da diferença da calça legging, que também é conhecida como calça mag, a diferença dela pra calça de compressão, como ela pode ser usada tanto no ambiente de academia quanto no ambiente do dia-a-dia. E me conta aqui nos comentários o que você acha da calça legging no dia-a-dia, no ambiente de academia, se você já experimentou uma, se você tem certeza que você experimentou uma calça legging e não uma calça de compressão. Me conta aí se você pratica esporte, costuma usar esse tipo de calça. Quero saber tudo, que isso é bom, que me ajuda também a ter ideia de outros vídeos. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, com peças polêmicas do guarda-roupa masculino, tem o cropped que eu falei aqui antes, enfim. Se vocês quiserem que eu faça mais esse estilo de conteúdo, me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Abre a mente, pra eu saber que você assistiu até o final, que isso é muito importante pra mim, vocês assistirem até o final, curtir, comentar, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho